Fala galera, mais um micro sobrevivência e no programa de hoje eu vou te ensinar a fazer um prato que você vai usar em breve ali pra junho, festa junina, que é o milho verde Primeiro assim, não vamos cair naquela conversa de que você vê a galera colocando a espiga de milho no micro-ondas e saindo cheio de pipoca grudada, não, é outro tipo de milho, é outra pegada, não é assim que funciona o milho verde, que esse aqui é o mesmo que vem na latinha, que é o mesmo que a galera fica na bandejinha comendo no metrô que eu não sei que fome é essa, que você precisa entrar no metrô comendo uma bandejinha dessa metrô lotado inclusive eu vou fazer isso aqui pra você colocar um salzinho, colocar uma manteiguinha e comer ele direto da espiga então vamos lá, pra eu cozinhar esse milho do jeito que ele tá, tá? com a palha, com os cabelinhos aqui dentro do jeito que ele tá, 5 minutos na potência alta do meu micro-ondas simples assim ó aí eu já mostro pra vocês pronto, agora deu o tempo de micro-ondas, vou pegar um paninho aqui pra pegar ele ó pegar uma tabuazinha aqui, você já viu os cabelinhos do milho caindo pegar uma faca, cortar aqui ó corta aqui a parte de trás dele e agora a ponta agora aqui você pode guardar a palha pra fazer pra embrulhar uma pamonha ó essa palha aqui que eles usam pra isso ó e aí eu tenho meu milho tiro os cabelinhos do milho aqui tá aqui ó joga um um salzinho põe a sua manteiguinha vamos experimentar aqui tem cabelo ainda ó água aí pra ter cabelo aí vamos aqui bom vai s陰 casa bom massa des